Olá pessoal, aqui só para mostrar uma moto muito bonita que está aqui na concessionária Merimotos Uma moto da Honda, muito bonita, moto potente, moto arisca, feroz, olha só Muito bonita essa moto, essa aqui é a CBR, CBR 650R, top demais, motor de 4 cilindros Olha só, suspensão invertida pessoal, a moto, olha esses piscas de LED estão muito lindos também Muito show de bola, vou falar o preço para você já já dessa moto Me diga aí de quanto está essa moto, quanto está custando ela na sua cidade Fale para nós aqui no comentário que vou deixar um coraçãozinho para você, beleza? Top demais, o motor dessa moto é o DOHC 4 cilindros, 4 tempos, refrigeração líquida Cilindrada real de 649 cilindradas, esse motorzão aí, olha Aí é para você, aí tem potência, né? Para você correr bastante aí na BR Colocar a gata na garupa da moto aí, né? A esposa E aí fazer aquela viagem também, uma viagem meio esportiva, com muita adrenalina, né? Olha só, um motozão para você, vou já já falar o preço para você A potência máxima desse motor é de 88,4 cavalos a 11.500 RPM Torque máximo, pessoal, muito bom, olha só, 6,13 kgfm a 8.000 RPM Transmissão de velocidade, transmissão são 6, 6 velocidades, 6 marchas, entendeu? Sistema de partida elétrico, olha aí, bacana demais esse painel Também 100% digital, bacana, ela tem até uma bolha aqui, ó Essa bolha aqui é muito bacana, muito interessante Quando você está viajando aí, quando está em uma BR Já alivia mais o vento para você, né? Tá? Bacana O combustível dela, apenas gasolina, tá bom? Somente gasolina, que vai fazer funcionar Inição eletrônica, bateria de 12 volts 8,6 ampera, farol de LED Olha aí, pessoal Farol de LED, a moto tem Capacidade da moto, pessoal Tanque de combustível é de 15,4 litros O óleo do motor é 3 litros aí, ó Para você trocar o óleo da moto, você vai precisar de 3 litros, tá bom? Show de bola Muito top Peso seco da moto é 196 kgfm O peso seco dessa moto Top demais, hein? Então é isso, o preço da moto Aqui na Meari Moto, para você levar agora À vista 45 mil reais É? Olha aí 4 cilindros Top demais Freios ABS Moto tem tecnologia, hein? Show de bola Tá preparado? Já tá com a chave aqui, ó Olha só Vamos ligar aqui rapidinho para a gente ver o painel dela Olha só, pessoal Olha só, esse painel Como é show de bola Olha aí, instrumentos do painel aqui, ó Top demais Show de bola Para você ver mesmo aqui, ó Beleza? Show de bola Então é isso 45 mil para você levar Aqui na Meari Motos Sua concessionária é Honda Grande abraço aí Fui Te vejo no próximo vídeo Deixa o like aí Que eu vou Deixa o comentário Que eu vou deixar o coraçãozinho para você, tá bom? Tá quanto essa moto na sua cidade? Comente aí embaixo Fui! Tchau!